fala galera beleza que deve ter que sejam muito bem vindos a mais um vídeo e galera seguinte mano hoje estamos aqui de volta com o clash royale e velho hoje eu estou muito feliz o que aconteceu mano galera só pra vocês têm uma noção há muito tempo atrás quando comecei a jogar a clash royale eu tinha uma conta é lógico que tinha conta não na verdade não tinha uma conta só jogava o clash royale eu não era registrado não era logado em nenhuma conta velho e acabei parando de jogar por um tempo e o que aconteceu eu acabei desinstalando o jogo porque eu não gostei na época e eu perdi a conta velho na verdade eu gostava só que eu ganhei bruxa sombria e tive que desinstalar o jogo por motivos de memória velho aí eu fui tentar voltar para o jogo nunca mais consegui voltar e velho hoje estamos aqui de volta velho estamos na minha conta de tanque gamer mano finalmente conseguimos recuperar minha conta e galera a gente vai estar batalhando algumas vezes aqui e bora ver o que se dá bom ou não velho eu tô quase repetindo aqui de arena minhas cartas tá muito mal fada velho eu consegui recuperar como galera eu vim aqui galera no nesse realmente aqui configurações e ajuda e suporte aí vocês vão lá em conta perdida e vocês começam a falar com a supercell ela vai te dar dicas e vai pedir informações da sua conta que você perdeu beleza essa é uma dica para se você perder uma conta quer recuperar é assim comigo foi assim demorou alguns dias para responder mas logo logo elas respondem para vocês também beleza então é isso aí galera bom a gente vai estar testando este aqui de golem bruxo sombria golem relâmpago bebê dragão coletor de lixir mega servo flechas e bola de fogo beleza vamos lá batalhar um x1 eu fico meio nervoso jogando um x1 aqui gravando velho não consigo me concentrar direito eu espero que não traga galera pelo amor de deus olha a internet irmã nossa galera já começamos mal aqui nessa nossa não tem nada de bom velho na nossa mão aqui bruxo sombria tem flechas olha galera as flechas não quer sair mano beleza ou só começou a travar começou a travar aqui só que eu tô gravando velho eu não tô com o coletor jogar pela prova que ali não vai encher muito saco beleza preciso do coletor de lixir é só carregar o coletor que pra mim tá ótimo beleza mega servo aqui e se der que eu não sei se ainda está funcionando galera a não galera olha isso a internet começou trava logo agora mano só justamente na hora que eu gravando ainda velho a bola de fogo não quer sair já vamos planejar que o nosso corpo vai bebê dragão bebê dragão não queria sair também vai bruxo sombria caramba velho já deu muito ruim ali velho nessa carta não quer sair de jeito nenhum tá beleza galera precisa aqui do coletor de lixir é parece que o cara não quer deixar jogar não velho ele já tem barril de esqueleto ou barril de esqueleto não barril de goblinho galera só que lançou nova carta e já tô falando tudo errado beleza mano só carrega coletor pelo amor de deus eu preciso mandar meu combo imediatamente faltou um minuto e 13 pra acabar a partida beleza eu vou mandar meu golem desse lado aqui é uma das seguidas do lado mesmo boa o golem já tá saindo ali a não trava não pelo amor de deus velho caramba mano justamente agora que tô gravando vai sair flecha sai flecha sai flecha mano que raiva velho não quer sair as cartas calma lá galera já mandar outro golem aqui velho eu tô meio nervoso não sei se dá pra vocês perceberem mas eu tô bem nervoso pelâmpago vai pegar na bruxa na valquíria e boa é galera essa aqui a gente perde mano não quer sair as cartas direito 5 segundos e não vai dar tempo de levar a torre mano nossa 243 de vida sobre a torre do cara velho tudo bem tudo bem 21 a gente perdeu aí velho pelo menos aí a gente vai completar em uma missão logo logo cara que raiva tá bora pra segunda partida fui joguei mal pra caramba também eu não consegui defender as cartas também não queria sair velho dá uma raiva mano beleza eu acho que dá pra eu acho que a gente vai repetir de arena logo logo mano fico bem nervoso na hora de jogar nem sei se eu começo eu vou começar com o combo não tenho nada de bom pra pra jogar mesmo eu tomo aqui com o golem preciso do relâmpago porque ele pode ter a torre mano vai bebê dragão beleza flechas aqui mano olha isso que demora pra sair as cartas velho vai mega servo aqui mano eu acho que vai dar pra gente chegar na torre pelo menos se ele não jogar alguma construção se ele tiver alguma construção jogar ali no boa focou ali uma mago levou mago acho que dá pra levar a torre agora dá pra levar a torre agora quando esse daqui é até que bom mano e galera não tenho nada para segurar isso daqui eu vou ter que jogar bola de fogo mesmo sai bola de fogo sai bola de fogo caramba velho que demora pra sair beleza eu acho que não vou colocar coletor agora não velho não vai dar bem ó ele pode ter uma carta boa e beleza agora manda alguém aqui desse lado bora já focar outra torre já que ele não deu tanto dano na minha torre assim velho então bora pra outra torre já ele mandou bruxa do outro lado não sei se eu mando relâmpago acho que não vai valer muito agora sim só relâmpago beleza nossa o golem já tá do lado da frente velho eu nem percebi ele não vai dar tanto dano assim por causa do exército esqueleto é deu muito dano sim galera me enganei muito agora cara olha lá mano o dano que ele já deu na torre velho só mais alguns vídeos pelo amor de deus tá beleza ele gastou ali corda mas flecha pelo amor de boas jogou mal agora mano beleza eu vou mandar bruxa sombria aqui e vou mandar um golem bem avançado ali não não muito avançado beleza que já preciso ciclo aqui o relâmpago velho vai relâmpago pelo amor de deus olha relâmpago aqui em cima de tudo acho que não pegou mano acho que não pegou mano a não acredito nisso cara não pegou no tudo bola de fogo a caramba velho errei tudo agora beleza flechas ali tô muito apavorado velho calma dá pra mim levar outra torre ainda é só tem calma aqui relâmpago a não vai dar não mas beleza galera ganhamos aqui nossa primeira partida foi até fácil que o cara não deu quase dano na nossa torre ele jogou mal pra caramba não é é é drenos e steek e beleza mano agora mais uma partida do 2000 e 59 bora mais uma partida aqui velho e bora ver se vai dar bom e lembrando galera que logo logo vai sair o campeonato aí é kings nossa velho kings me work up mano não opa a não mano não quis mudar para o mega servo cara olha isso mano que raiva velho ó galera fica tudo cagado aqui mano que bosta já vai levar a torre por causa do gelo e é eu queria mudar aqui para o bebê dragão mas não foi velho que raiva tá não sei o que a gente faz agora acho que essa que a gente perde de novo porque não tem nada para fazer eu não vou gastar nada não galera vou tentar juntar aqui pegar nosso coletor e tentar juntar ele cheguei para nós atacar jogar bola de fogo aqui o problema é que as flechas não chega rápido eu vou focar justamente a outra torre aí que tá inteira nossa mano que raiva vai relâmpago acho que ele chega ainda não chega é chegou entre aspas né mano beleza agora preciso carregar aqui o golem meu golem ainda nível 2 isso é muito ruim galera você tiver um golem nível 4 nível 3 aí tá bom para esse deck ele vai levar a torre não levou ainda vai mega servo ele vai levar agora vai coletor vai carregar coletor beleza bruxa sombria aqui atrás nossa mano que raiva velho boa acho que ainda chega beleza chegou na torre mano e agora é agora a gente tem que levar mano calma calma agora a gente tem que levar beleza levou uma torre do cara tá ótimo vou colocar coletor aqui de novo ele jogou bola de fogo ele estava favorado mano vai bruxa sombria dá mais um dano aí beleza ele jogou ordem de servos ali não foi uma boa que eu já tava já tinha levado ali caramba velho agora eu preciso segurar esse balão eu acho que o mega servo leva ali o balão beleza a galera bora aqui com o golem agora novamente a primeira parte do pg porque eu fui ruim demais velho a nossa cara você tenta fazer aí mano caramba você tenta fazer aí velho agora o cara fez muita besteira besteira até demais galera vai chegar lá golem vai precisar das flechas aqui boa agora vai dar bom pra gente vou tocar mais um golem aqui na frente velho só para zoar o cara só para zoar o cara mano bora 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 galera boa velho ganha mãe a segunda partida cara muito alívio agora velho não perdi uma aí porque eu fui ruim pra caramba velho vamos lutar já completou mais 7 barra 10 não tentar chegar na arena 8 nessa conta aqui velho porque eu quero chegar na arena 8 isso aí galera eu tô vamo aqui com uma missão do baú de ouro e jogue com cartas batalha 10 vezes jogue morteiro 20 vezes é galera vou ter que completar essas missões aqui que eu quero baú bom velho e beleza galera o verde foi esse praticamente era só para falar isso para vocês que eu como que eu consegui recuperar minha conta e é algumas batalhas aí pra vocês uns decks aí e esse deck aqui é muito recomendado para vocês jogarem mano aquela perdi porque eu fui ruim pra caramba não tava travando pra caramba também mas é isso aí galera vídeo vai ficando por aqui tchau e fui